Já de volta do nosso comercial, então eu vou falar um pouquinho do Lucas, antes da gente passar aí pra conversar com ele. O Lucas, ele é empresário, o nome dele completo, Lucas Grau. Muitas pessoas conhecem ele, né, no meio das festas, dos eventos. Ele trabalha no ramo de eventos, moda, eles estão me vestindo no dia de hoje, e online, e mentorias empresariais. Lucas tem 24 anos, empreendedor desde os 10 anos. Eu sempre falo o que tem que ser, gente, é cedo, é desde criança, né? Ou seja, 14 anos nessa trajetória. Ele ajuda muitas empresas a terem um negócio autogerenciável e sólido. Agora, a gente vai querer saber um pouco mais desse menino, ele tem 24 anos. Menino lindo, de um sorriso fácil, um sorriso conquistador. Se ele tá em namorada, eu acho que ela não vai gostar. Tudo bem? Imagina, tudo bem, Tamiris. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra. É uma honra pra nós ter você aqui. Obrigado. Agora, eu vou conversar com ele um pouquinho a respeito do trabalho dele. Ele trabalha com eventos. Você, com certeza, deve ter sofrido um pouquinho também na época de pandemia. Como que está tudo hoje? Como que foi? E como está hoje? Tamiris, a gente fala que nós somos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Porque é aglomeração, né? São pessoas, muitas pessoas juntas. Então, mesmo que é um sonho mesmo, que são eventos como casamento, eventos corporativos também, a gente ficou parado por muito tempo. Muito tempo. Foi uma burocracia muito grande pra gente voltar. E, nesse tempo, quem não tinha um caixa, quem não tinha se preparado financeiramente como empresa, quebrou. Muita empresa de eventos quebrou, assim como muitas bandas também, né? Hoje nem tem mais. Várias bandas não tem mais. Então, nós passamos por esse período, não só a minha empresa de eventos, que é a Grau Produção de Eventos, como a dela Rosê também no ramo de modas, que em dois meses de abertura entrou a pandemia. E como que ficou tudo isso? E aí, o estoque, as vendas, eu falo que a minha irmã virou sacoleira. Porque muitos começaram, assim, grandes empresárias. Aí, ela voltou, né? Voltou não. Ela começou, tava com a loja aberta, né? Na galeria. A galeria faliu. Fechou e foi pro meu escritório, no depósito da Grau. Tava tudo parado, então tinha como deixar as coisas lá. Que ótimo. Ainda bem que tinha lugar. E começou a vender de porta em porta, né? E aí, nós seguramos dois meses e a gente enfrentou mesmo no auge da pandemia. Nós enfrentamos, eu falo que sim, que a gente tem uma frase, Tamires, que o nosso pastor, o pastor Robson, em memória, ele sempre disse assim, se Deus deu a visão, ele vai dar a provisão. Com certeza. Amém. Então, a gente foi, locamos o espaço e a gente tá aí. Hoje com três lojas, graças a Deus. Que ótimo. A Laís estará no nosso programa também. Nós vamos conversar com ela a respeito do assunto. Agora, e os eventos? Como que ficou pra você? Já voltou? Já voltou. Tudo normal? Tudo normalizando, né? Agora, como não tem mais as restrições, é muito mais tranquilo. Entrou agora a questão do álcool em gel, né? Em todo lugar que a gente vai, virou um hábito, né? Então, mas tá tudo normal, novamente. Agora você não trabalha só com isso, né? Sim. Porque quando aconteceu a pandemia de restrições e restrições, que é só isso que a gente ouvia falar, fica em casa, fica em casa, né? Eu sempre falo que o Bolsonaro sempre teve razão, né? Porque se as pessoas se cuidassem bem, não precisava ter fechado as lojas, né? Quanto comércio foi fechado, quantos comércios foram abertos e foram fechados. Então, e muitas pessoas não conseguiram mais voltar para o comércio. Então, começaram a vender em casa, né? A venda online. Sim. Desfilavam ali mesmo, já mostrando. Ou até mesmo com cuidados, mas levava, como você falou da sacoleira, né? Sim. Arruma umas roupas, várias mudas de roupa, leva lá para a cliente. E assim foram vivendo e sobrevivendo. E muitos tiveram que se reinventar. Até nós tivemos que nos reinventar em relação ao estúdio. Mudamos de lugar, viemos para outro. E claro, sempre para melhor. Mesmo com a pandemia, mas a gente ainda fez muitas coisas que melhoraram muito. E eu sou grata a Deus por isso. Agora, você se apegou com o quê? Porque complicou tudo. Sim. Nesse período, eu sempre falo assim, que nós empreendedores, nós não podemos ter uma fonte de renda só. Então, eu sempre tive várias fontes de renda. E isso me possibilitou não ficar dependente só da área de eventos. Então, eu tinha o caixa da empresa, eu tinha a loja e tinha também a minha parte de construção, que são os meus lofts. Então, eu tenho meus aluguéis ali. Então, eu estava preparado. Não, isso que é importante. Eu já falei isso no programa muitas vezes, que nós não podemos ter uma profissão só. Eu falo assim, se não dá certo uma, você tem que ter uma segunda opção. Se você não deu certo a segunda opção, tem que ter uma terceira opção. E assim vai. E surgiu muita oportunidade, Tamires. Não perdeu oportunidades boas também, que aparecem. Sim, não. Aconteceu, deu muita abertura para muita gente entrar no mercado. Só que com essa abertura, com a questão do online que disparou, tem pesquisas que dizem que o que demoraria 10 anos para acontecer, aconteceu em um ano do online. Despontou, foi uma grande virada. Então, entrou muita gente nova no empreendedorismo através do online. E aí eu vi a necessidade de ajudar esses empreendedores, esses novos empresários que estão nascendo, né? Dentro do... com sua profissão ali dentro das empresas. Por exemplo, eu dei uma mentoria essa semana para uma dona de loja online de joias. E o problema dela é fluxo de caixa. É venda, é fazer o trabalho certo nas redes sociais. Então, a mentoria empresarial, ela entra aí, onde eu consigo ajudar os outros empresários. Quando você não está bem, não está rendendo, e sempre tem alguém para você pagar que está aí ajudando você, uma pessoa, duas pessoas, e o caixa está estagnado. É, e esse é um grande problema, às vezes a gente acha assim, não, a empresa está faturando lá 40, 30 mil, está indo de vento e poupa, mas não, esse é o bruto de uma empresa. Tem todos os impostos, funcionários, tem toda a questão tributária que a gente tem que pagar. E que não são poucas? Não, a empresa vai muito além do que a gente vê nas redes sociais. Isso é verdade. Agora você consegue dar conta aí de cuidar de todas as empresas? Tem que dar conta, tem que dar conta, porque a gente tem, numa base de uma empresa, tem o operacional, o tático e o estratégico. Então, o estratégico, ele está na visão, né, aonde a empresa tem que ir, é como se fosse o marinheiro, né, o capitão do navio. Tem quem coloca combustível para o navio ir, tem ali o operacional que faz ele rodar. Verdade. E o estratégico, então eu estou no estratégico de algumas empresas, em outras estou no operacional. Nas mentorias eu estou ali, né, lado a lado com o empreendedor, nas mentorias, ajudando ele trilhar esse novo caminho. Agora, nas tuas mentorias, os empresários são daqui da cidade ou são fora também? Eu tenho de fora, mas bastante, 80% dos empresários são de Umarama. Ai, que bom. Pequenos e médios empresários, pessoas que trabalham com placa solar, pessoas no ramo de moda, no ramo de game. Então, assim, tem de tudo um pouquinho. Bem diversificado. Diversificado. Hoje mesmo eu tive uma mentoria com agrônomo. Então, assim, totalmente uma outra área e a gente consegue... Totalmente diferente daquilo que você tem por costume de fazer. Totalmente. Só que, assim, é uma técnica que se aplica. Quando a gente consegue entender sobre o financeiro de uma empresa, sobre margem, sobre porcentagem, a gente consegue aplicar em todas as empresas, né, e fazer com que elas cresçam. Porque empresa por ego não é empresa, né? Verdade. Não adianta. O empreendedor fala, ah, eu tenho tal empresa e fazer só para pagar a conta, né? Não dá. Mas é verdade. Quando eu perguntei para ele se ele dá conta de tudo, eu já pensei, você não é casado. Sou? Você é casado? Há três anos. Sério? Mas dá conta de tudo. Tem que dar conta. Ela não reclama. Não, não reclama. Ela trabalha contigo? Trabalha. Ela trabalha na loja. Ah, por isso que dá certo. Por isso que dá certo. Trabalham juntos. Então, ela sabe de todo o processo de trabalho do esposo. Sim. Ela anda comigo, eu falo assim, que a Isa, a gente se conhece já há oito anos, tá, Miris? A gente se nos conhece... Ela tem o braço direito. Nossa, e o esquerdo? O que seria do homem sem a mulher? O que seria do homem sem a mulher? O pastor que fala isso. A mulher é muito mais... A palavra diz que a mulher é o pescoço, né? Mas é ela que direciona a cabeça. Boa essa. Então, não tem, né? A mulher é que manda mesmo. Não tem jeito. E graças a Deus pela vida da mulher. Glória a Deus. Não, mas é verdade. O pastor fala assim, se todos os homens ouvissem um pouquinho mais as mulheres, não havia tantos problemas. É verdade. Porque elas têm uma visão diferenciada de muitas situações. É verdade. Ela tem a sensibilidade. Sim. E desde a época que eu só trabalhava com eventos, porque eu comecei, também, eles muito jovem. Com 10 anos eu vendia as coisas na escola. Com 11 anos, eu limpava a piscina com o meu pai. Lucas, como assim limpava a piscina? Limpava a piscina com o meu pai. A minha irmã chegava em casa. Você vai entrevistar ela, você pergunta pra ela. Homem, você forma no trabalho. É o trabalho que dignifica o homem. Você tem que levar esse menino pra trabalhar. Então, desde os 11 anos, comecei limpando a piscina com o meu pai. Comecei vendendo as coisas na escola e depois limpando a piscina com ele. Era frio, é chuva. Estudava, é claro, de manhã. Como que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, né? O trabalho dignifica o homem. Como que isso é real, Tamires? Porque trabalhar... O que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, né? O trabalho dignifica o homem. Como que isso é real, Tamires? Porque trabalhar... O que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, né? O trabalho dignifica o homem. Como que isso é real, Tamires? Porque trabalhar... O que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, né, o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque trabalhar com a gente, o que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, né, o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque trabalhar com a gente, o que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava Tá melhor ele fazer o carne, tá melhor ele fazer o carne, tá melhor ele fazer o carne. O que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, né, o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque trabalhar com... Tá melhor ele fazer o carne, tá melhor ele fazer o carne, tá melhor ele fazer o carne. O que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, né, o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque trabalhar com... É melhor ele fazer o carne, é melhor ele fazer o carne, é melhor ele fazer o carne, é melhor ele fazer o carne. O que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, né, o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque trabalha com o carne, é melhor ele fazer o carne, é melhor ele fazer o carne, é melhor ele fazer o carne. O que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, né, o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque trabalha com o carne, é melhor ele fazer 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 o carne. E como que é a palavra que diz assim, né, o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, tá, Miris? E como que é a palavra que diz assim, né, o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, tá, Miris? Porque trabalhar com... É melhor ele fazer o carne, é melhor ele fazer o carne, é melhor ele fazer o carne. O que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, né, o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, tá, Miris? Porque trabalhar com... É melhor ele fazer o carne, é melhor ele fazer o carne, é melhor ele fazer o carne. O que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, né, o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, tá, Miris? Porque trabalhar com... Porque a gente fala faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando E como que é a palavra que diz assim, né, o trabalho dignifica o homem Como que isso é real, Tamires? Porque trabalhar com... Porque a gente fala faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando E como que é a palavra que diz assim, né, o trabalho dignifica o homem Como que isso é real, Tamires? Porque trabalhar com... É melhor ele fazer o carne. O que a gente fala, faça chuva, faça soma, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, né, o trabalho dignifica o homem. Como que isso é real, Tamires? Porque trabalhar com... O que a gente fala, faça chuva, faça soma, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamiris? Porque trabalhar com a gente é melhor ele fazer o carne. O que a gente fala, faça chuva, faça somas, eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamiris? Porque trabalhar com a gente é melhor ele fazer o carne. O que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando. E como que é a palavra que diz assim, né? O trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? O que a gente fala, faça chuva, faça só, mas eu estava lá trabalhando. O trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque trabalha com... O trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? O trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? Porque o trabalho dignifica o homem, como que isso é real, Tamires? E aí? E aí? E aí?